Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante mesmo E galerinha, eu tô pensando em fazer meio que um sorteio pra algumas pessoas participarem aqui da série O que vocês acham? Vocês comentam 1 se vocês querem ou 2 se vocês não querem, beleza? Mas vamos ver se vocês vão querer ou não, tá ligado? Pra vocês me mostrarem o que vocês realmente querem, vocês vão ter que deixar o seu like aqui no vídeo, beleza? Porque se tiver bastante like, eu vou fazer esse negócio aí com vocês, demorou galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, tá muito legal e tá muito da hora mesmo Então mano, arrebenta o botão de gostei, é nóis galerinha, fiquem com o vídeo Me solta, aonde que você tá me levando? Você vai agora para o meu esconderijo Me solta, me solta, eu não vou pra nenhum esconderijo seu Jutsu bola de fogo Não adianta você tentar atirar em mim, não aguentas, você não consegue Me solta, seu doutor estranho Seu cara Meus equipamentos foram todos preparados contra você, gaúto Relaxa, gaúto O que que é isso? Que base? Eu estou fazendo isso pra preparar você Que base é essa? Que tipo de base é essa? Por que que ninguém nunca viu isso? Eu posso deixar invisível o quanto eu quiser ela Como que você consegue fazer essas coisas? Eu estudei todos os movimentos, agora vai para dentro, vai! Que sala é essa? Você tá sentindo o fogo? O que que tá acontecendo? Felizmente minha armadura tem proteção contra os equipamentos que estão nesse lugar aqui O que que você tá fazendo comigo, seu cara? Tá vendo esses cristais embaixo de você? O que que tem? São super receptores de chakras Lembra daquele acontecimento muito tempo atrás que seu pai enfrentou um tal de Um tal de Negato, Pain, alguma coisa assim? O que que você tem a ver com isso? E pegamos algum daqueles objetos há muito tempo atrás pra estudá-los Milho Ramos Você tá fazendo esse plano desde a época do Pain? Como você pode fazer uma coisa dessa? Você tá fazendo esse plano maligno desde a época que meu pai derrotou o Pain Desde quando eu nem existia? É lógico, Guizinho, é lógico E eu ainda vou conseguir, sabe o que? O que? A coisa que seu pai conseguiu O que? As células daquele carro que deixa a gente imortal Agora relaxa, relaxa Relaxa que eu vou sugar um pouquinho e deixar crescer Para, para Agora vem aqui, venha Eu vou acabar com você Vem agora Venha O que que você quer? Coloque as mãos nesse lugar aqui Ai O que que você vai fazer? Isso aqui é um super receptor Vai sugar mais ainda a chacar seu Vai! Isso Isso Seu maldito Como você pôde Bom Agora Agora eu vou ter que dar uma saída Você vai ficar aqui, entendeu? Bom Eu posso não conseguir usar muito chacar aqui Mas eu posso acabar com você com o Taijutsu Taijutsu? Tem certeza? Eu acho que eu inibi esse meu ponto fraco Será que você é forte? Esse ponto fraco lembra da minha armadura? Genjutsu Genjutsu Isso Ainda é forte Tenho que estudar isso ainda Mas ainda eu consigo me livrar Após dois receptores de chacatau Deixando você fraco Adeus Que cara cobra Que cara maldito Será que Esse Esse Vai ser o meu grande fim Lutei contra caras tão fortes Pra acabar Pra acabar assim Pra um cara que nem sabe usar chacar Eu não mereço isso Eu não mereço isso Comecei Acho que esse vai ser o meu fim Eu O que? Eu acho que tá pronto O que? O que? O que? O que? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo Comigo? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Foi bem a tempo Cadê esse garoto? Boruto Boruto cadê você? Aqui Calma Eu vou te triar daí Calma Destroços Boruto Quem é você? Boruto Boruto Você não lembra de mim? Boruto Maru Se não fosse por aí Você estaria acabado agora Nesse exato momento Você quase me explodiu junto Com aquele negócio Mas era o único jeito De destruir essas coisas Ah Você sabe que você quase Acabou comigo né? Relaxa Eu souzinho Alguns troquezinhos meus Eu não consigo andar Calma Relaxa Eu vou te ajudar Esse doutor já tava no meu pé Faz muito tempo Pera Você vai me ajudar? Pô Eu não posso deixar esse cara No meu caminho O que que você vai fazer? Eu tenho um jeito de acabar Com todas as tecnologias dele Mas eu preciso da sua ajuda Da minha ajuda? É Tá Me dá um pouco de chakra Eu não quero que a era dos Hokage Acabe Mesmo que Teve alguns que eu não gostei muito Me dá um pouco de chakra Oratimaru Relaxa Relaxa Eu vou te dar Eu tenho Eu tenho alguns copos aqui pra você Aqui Toma Copo Isso Toma Isso Eu já consegui ficar em pé Meu Deus Que Estrago você fez aqui Oratimaru? Eu tive que fazer isso Essas forças aqui são muito poderosas Tente estragá-la você Você Tenta Não dá Não dá Mas cuidado O material que está aqui embaixo também é perigoso Não tenta descer aqui Tá bom Mas Que história é essa que você consegue destruir todos os materiais desse cientista? Eu preciso de apenas um chakra seu Do seu filho E do seu neto Como que eu posso confiar em você? Bom Eu sou a única pessoa que pode fazer isso agora Nem seu tio Sasuke pode fazer E se você for fazer clones dele igual você fez Com Comigo? Bom Eu não teria mais essas intenções Pois os tempos mudaram Não mudaram? Bom Mudaram Mas será que você mudou? Faz tanto tempo que eu não te vejo Coruto Se eu tivesse Alguma intenção Eu já teria atacado a vila Não acha? Você está sendo vigiado 24 horas por dia Eu acho que você não teria essa audácia De atacar a vila Ai meu Deus Como eu não pudesse Escapar Como é que tu acha que eu estou aqui agora? Ninguém sabe que você está aqui? Não O Yamanato Sabe né Ele acha que tem um clone meu lá E como que você saiu sem ninguém te ver? Eu tenho meus planos Minhas técnicas Meus genjutsu Que eu criei novo Você sabe novos jutsu? Sim Que tipos de jutsu? Jutsu que confundem a mente do oponente Jutsu que podem Clonar a vida de uma pessoa Os pensamentos delas Bom Eu posso te ajudar A derrotar esse cientista Você pode mesmo? Mas com uma condição Qual? Você vai me ensinar Esses jutsu que você aprendeu Jutsu novo? Eu quero saber esses jutsu novos Porque eu estava muito despreparado Para esse tipo de ocasião Sabe? Esse cara quase acabou comigo Sem nada de chakra no corpo dele Você querendo aprender esses jutsus Interessante Você vai me ensinar? Hum? Bem cara de alguém Que aprendeu com o Sasuke Você me riu desse seu jeito Sabia? Ah é E como vai o Sasuke? Ele não foi falar com você? Não Ele não apareceu mais por lá Parece que ele está feliz Bom Ele está até muito mais forte Sabia? É Eu entendo Eu vi ele isso de longe E você nenhuma hora Se preocupou com aquele novo inimigo Ia ajudar a gente? Eu estava ajudando de um jeito Como? Você não sabia? O que? Eu coloquei uma praga nele Uma praga? Ele estava correndo por dentro Enquanto vocês lutavam com ele Você sempre quis ter seus planinhos sujos, né? Mas ajudei vocês, não ajudei? Ajudou e agora vai ter que ajudar mais ainda Vai, vamos logo Que a gente tem que derrotar esse cara Vamos lá Norotimaru Eu estou confiando em você, viu? Eu estou confiando em você Por favor Relaxa, Hokage Vamos em, vai Ai meu Deus do céu Será que eu estou fazendo a coisa certa Em confiar no Norotimaru? Ai meu Deus Tá, vamos logo E aí Eu estou fazendo a coisa certa E aí Eu estou fazendo a coisa certa